Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Amarfrig referentes ao terceiro trimestre de 2023, bem como a comparação com períodos anteriores e a variação ao longo do ano. Vamos começar aqui pela base anual. Vamos comparar 3T22 com o 3T23. Terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Já vemos aqui algumas variações bem negativas. Vamos entender então o que está acontecendo. Margem EBITDA ajustado passou de 10,4% para 7,4%, que era de 3 pontos percentuais. Margem bruta de 14,8% para 10,7%, que era de 4 pontos percentuais. Margem líquida de 1,2% para menos 0,3%. Variação negativa de 1,5pp. Já a receita líquida passou de 36,4 bi para 34,6%, que era de 4,7%. Já o lucro bruto passou de 5,3 bi para 3,7%, 30,7% a menos. EBITDA ajustado 3,7 bi para 2,5%, que era de 32,5%. E o lucro aqui saiu de 430 mi para um prejuízo de menos aqui, 111,6. Menos 542,3 mi a menos. Uma variação negativa aqui. Então, observando aqui a base anual, os números não estão bons. Quera de receita, queda de EBITDA e saiu do lucro para o prejuízo. Vamos ver aqui na base trimestral. 2T23, segundo trimestre 2023, contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de 7,1% para 7,4%. Variação positiva de 0,3% margem bruta 9,4% para 10,7%. Variação de 1,3% e a margem líquida de menos 2,4% para menos 0,3% aqui. Uma variação positiva aqui, 2,1pp. Apesar de negativa, foi uma variação positiva. Já a receita líquida aqui, 2T23 para o 3T23. Passou de 32,5 bi para 34,6. Ganho de 6,7%. Lucro bruto 3 bi para 3,7. Ganho de 21,9%. E EBITDA ajustado 2,2, arredondando 2,3 bi para 2,5. 11,4% a mais. E houve uma melhora aqui no prejuízo, que passou de menos 784 mil para menos 111. Melhora aqui de 672,7 mil. Então aqui já na base trimestral nós vemos melhoras. Vemos ganho de receita líquida, vemos melhora aqui no EBITDA e vemos melhora no prejuízo. Então vamos desempatar agora, observando os 9 meses. Aproveitando se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Vamos continuar. 9 meses 2022, janeiro até setembro, contra os 9 meses de 2023. Margem EBITDA ajustada passou de 11,8 para 6,6. Queda de 5,2 pontos percentuais. Margem bruta 14,3% para 9,3. Queda de 5 pontos percentuais. Margem líquida 5,4% para menos 1,6. Queda de 6,9 pontos percentuais. Receita líquida 89 bi para 96,7. Ganho de 8,3%. Lucro bruto 12,7 bi para 9, queda de 29,5%. EBITDA ajustado 10,5 bi para 6,3. Queda de 39,6%. E o lucro aqui saiu de 4,7 bi para um prejuízo de 1,5 bi aqui, menos 6,3 bi aqui de variação. Então observamos aqui que apesar de um ponto positivo ganho de receita de 8,3%, nós observamos aqui queda de EBITDA, né? Menos 39,6% aqui. E também saímos de um lucro para um prejuízo muito grande aqui, né? Comparando aqui. Então a gente observa que aqui nos 9 meses os números também não foram bons e isso explica aí, né? A queda da ação ao longo do ano. Além de outros fatores também em relação a BR Foods, mas eu não vou levantar isso aqui no vídeo agora porque vai ficar muito longo. Vamos nos concentrar nos números da Marfrig, ok? Receita líquida últimos 12 meses está em 136 bi. Lucro ou prejuízo no caso aqui, né? Prejuízo últimos 12 meses 2,1 bi. Margem líquida negativa menos 1,6 em função do prejuízo. Já o prejuízo por ação aqui no 3T23 está em 12 centavos. Prejuízo por ação últimos 9 meses está em 1,59 reais. Prejuízo por ação últimos 12 meses 2,25 reais. Valor da ação 7,90 reais. Um PL negativo de 3,51 já que está no prejuízo últimos 12 meses. PVP 1,24. Valor patrimonial por ação está em 6,38 reais. Ou seja, estamos pagando 7,90 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial vale 6,38 reais por ação, ok? Aqui valor patrimonial por ação. Ou seja, não está com desconto, está com prejuízos e o PL negativo aqui, né? Então a empresa precisa se recuperar. Vamos observar aqui. Houve variação número de ações 2T23 para o 3T23. Isso obviamente aí, né? Influencia o valor da ação que reduz, obviamente, já que colocou mais água no feijão aqui, né? De forma bem simples. Valor de mercado 7,5 bi. Dividendo os últimos 12 meses 7,9% e o resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos 1,6 bi, né? Em função aí de alavancagem, né? Alavancagem bastante alta no segmento. Vamos observar brevemente aqui o histórico do valor das ações. Neste ano começou aqui valendo 8,31 reais com base na última cotação 7,90, uma queda de 41 centavos por ação ou menos 4,9%. Já observando um ano atrás ela valia 10,83 reais com base na última cotação. 7,90 reais, uma queda de 2,93 reais por ação ou menos 27,1%. Vamos ver aqui também o gráfico. Nós começamos o ano aqui valendo os 8,36. Ela esteve que apesar da volatilidade, né? Ao longo do ano ela esteve nessa faixa aqui de 7 reais, bem próxima dos 7 reais na média aí, né? Então ela ficou oscilando aqui entre os 6 reais, 6,30 aqui, até máxima aqui tivemos 8 reais. Então ela está aí entre os 6,30 e os 8 reais. Vamos ver aqui dividendos, eventos, dividendos. Não há tanta frequência aí. Agora em 2023 parece que está bem precário também, né? Mas também não há grande aí histórico de pagamento de dividendos. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Marfrig. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.